Salve, salve galerinha! Começando mais um vídeo no teu YouTube. Bom dia! Aí ó, que tem que fazer tudo hoje ó. Tem que lixar ó. Escavaco 58 e lá tem médio. Tudo isso tem que lixar hoje ainda. Isso aí ó, só trabalhando. Aí ó. E aqui ó, isso aqui é cavaco. Aí ó, cavaco. Em cima é cavaco. Lá é 0,60. Aqui é 58. E aqui é médio. Aí ó, e lá é médio. Aí ó. Tudo isso eu tenho que lixar. Aí ó. Tudo isso. Ó. Tudo cavaco 58, 0,60. Em médio. E isso aí ó, galerinha. Vamos olhando os vídeos que eu tô botando. Aí, e agora eu tenho que começar a trabalhar. Então, tá. Então, tá. Vocês deixam inscrito no meu canal. Vai ter o sininho. E curtidas. E comentários. Então, tá galerinha. Então, eu vou ficando por aí. Até amanhã. Olha aí ó. Olha aí ó. Tudo 58. E cavaco. E médio. Tudo pra segunda. E chá, isso aí. Olha aí ó. Então tá. Isso aí. Deixa inscrito no meu canal. Dá o sininho. E é o Daniel. Teu tudo. Fui.